O Conexão Feísma Especial está aqui agora na Balão Mágico Escolinha Infantil e nós vamos conversar com a proprietária, que é a diretora também da escolinha, que é a Nicele Castelã Pereira, minha amiga querida. Nicele, quanto tempo nós temos a Balão Mágico? Um tempo já, né? Sim, a Balão Mágico é o meu sonho, é a coisa que eu mais amo nessa vida, porque eu adoro crianças e nós estamos completando 30 anos da escola, com muita alegria, muita felicidade, porque afinal, 30 anos é uma trajetória longa, então pra mim é uma alegria, é sinal que a gente está acertando na busca pelo desenvolvimento dos alunos, porque com tantos anos no mercado, certamente estamos fazendo a coisa certa. Com certeza, quantos alunos vocês têm hoje? Nós trabalhamos numa média de 100 alunos, em torno de 100, é um pouco pra mais, um pouco pra menos, então assim, mas é nessa média de 100 alunos. E o trabalho, ele é um trabalho voltado pra alfabetização, aonde a gente procura não fazer o recesso, então trabalhamos o ano inteiro. Os pais que não têm férias podem contar com a escola, porque nós trabalhamos com colônia de férias no verão, né? Sempre buscando aprimoramento, aperfeiçoamento e fazer o melhor pelas crianças. Qual é que é o endereço da Balão Mágico? Olha, nessa trajetória, inclusive, nós já tivemos mais de um endereço. Nós iniciamos na André Marques, ficamos lá por 5 anos, depois nós fomos pra rua José Bonifácio, próximo ao Hospital de Caridade, ali permanecemos por 18 anos. Nessa trajetória, nós fomos pra rua Riachuelo e a Benjamin. Hoje nós estamos no espaço da Benjamin Constante, próximo ao Hotel Continental. É um espaço muito privilegiado, com muita área verde, muito grande, assim, os pais adoram, porque realmente reverte a um sítio. Nessa trajetória, nós abrimos a escola do Bersário, na Benjamin, e abrimos na rua Riachuelo a pré-escola. Em decorrência de algumas adequações, que foram oriundas de bombeiros, enfim, nós tínhamos uma escada inferior que nós não poderíamos nos adequar nesse espaço. O que fizemos? Construímos e aí levamos a pré-escola pra área da Benjamin Constante. Então, hoje, nós temos toda a nossa escola num único espaço, dividido por faixas etárias. Então, até a metade desse nosso terreno, nós trabalhamos com a parte de Bersário e Bersário 2 e Maternal, e depois a pré-escola, com serviço de alfabetização, na metade do nosso espaço pro final. Então, eles são bem distintos os espaços, o Bersário é muito protegido, nós não contamos com pessoas circulando dentro dele. Existe toda uma preocupação com a questão da imunidade dos bebês, aonde a gente usa propés, a gente usa tocas, então não há circulação de adultos. A gente procura fazer o máximo pra evitar contaminação ou contágio, muitas vezes, por adultos, que pra um adulto, muitas vezes, uma gripe não é nada, pra uma criança pequena é muito perigosa. Então, a gente tem um cuidado muito especial. Acho, assim, que nós estamos, inclusive, de parabéns, porque hoje nós estamos num espaço maravilhoso, os pais que vão lá se encantam. E quem olha a nossa estrutura externa, pensa, meu Deus, não se imagina que vocês têm tanta área, né? Então, assim, eu acredito que os 30 anos ele está chegando, assim, com maturidade, com tranquilidade, sabendo o que a gente quer, aonde nós queremos chegar. E, inclusive, agora, pra 2020, nós vamos ampliar, nós vamos construir, teremos mais salas, aonde possamos receber mais alunos, porque a procura é grande. Nós não atendemos mais por questões de espaço, realmente. E vocês também estão mudando toda essa parte pedagógica de vocês, né? Nós estamos aqui com a Márcia, com a Adriana Oliveira, que é a coordenadora pedagógica também, né? E vocês estão fazendo toda uma reestruturação. Sim, nós estamos procurando adaptar a nossa nova realidade, né? Então, esse material que nós estamos trazendo, essa parceria com a Kepler, da Editora Moderna, vai nos trazer uma excelência muito grande no trabalho prestado, isso não resta dúvida. E quem ganha? As crianças, os pais que vão participar junto desse processo. E, nesse momento, então, a nossa coordenadora pedagógica, a professora Adriana, ela é a pessoa mais adequada pra falar um pouquinho desse material que nós estamos introduzindo pra 2020. Qual é a diferença, então, que tem desse material que vocês vão usar a partir de agora, Adriana? Então, como a Anicelli falou, né? O nosso diferencial é toda essa preocupação com a questão pedagógica. Nós buscamos uma excelência na realização do nosso trabalho pedagógico e, junto pra somar esse ano de 2020, então, pra trazer mais excelência ao nosso trabalho, nós buscamos essa parceria com a Kepler, da Editora Moderna, que é uma plataforma de aprendizagem que vem a somar com a questão do desenvolvimento pedagógico das crianças, com o desenvolvimento do trabalho pedagógico realizado pelas nossas professoras. O Kepler, além de uma plataforma de aprendizagem, é uma plataforma digital que possibilita aos pais e responsáveis pelas crianças essa interação com a aprendizagem, com o desenvolvimento das atividades que vêm sendo desenvolvidas dentro da escola. Então, o pai não precisa esperar até o final de um semestre pra acompanhar todo o desenvolvimento, todas as habilidades que a criança vem desenvolvendo ao longo do semestre. O pai, diariamente, pode fazer essa relação e buscar informações na plataforma e interagir com as crianças por meio de atividades também que a plataforma propõe, né, atividades que são vinculadas às questões que estão sendo desenvolvidas dentro da escola, os pais vão auxiliar. Então, mais uma vez, o trabalho de família e escola em conjunto, tudo pra somar a questão do desenvolvimento das crianças. Importante, né, Adriana, essa parte de... né, Nicely? A família e a escola trabalharem juntas, né? É uma proposta que a nossa escola sempre tem, né, sempre busca que a família esteja participando ativamente dentro do nosso trabalho, através das atividades, com propostas e atividades de interação, de construção de materiais. Então, a família é muito participativa e vem muito a somar no nosso trabalho, com certeza, dentro da escola, né? Então, pra ano de 2020, a Kepler vem somar mais uma vez com o nosso trabalho pedagógico, com a nossa escola, com os nossos 30 anos. Então, ela vem agregar mais qualidade ainda pro nosso desenvolvimento. Ótimo, né? Que ótimo isso. Muito obrigada, então. Obrigada por vocês. Olha, tá lindo o estande de vocês. Parabéns, sucesso pra vocês na feliz. É uma alegria pra nós estarmos aqui hoje, não há dúvida. O que a gente mais ama é a criança. E eu acho que também, parte do nosso sucesso, tá numa equipe que gosta muito do que faça. Uma equipe muito integrada, aonde todas têm um objetivo comum, que é sempre desenvolvimento das crianças, trazer alegria pra essas coisas mais preciosas que nós temos, que são os nossos filhos.